Opa! Tenho que ficar aqui assim neste pões. Opa! Opa! Não sei que você ouve bem. As boas palmas, não é, Javi? Opa! 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 Vamos lá, comecei isso. Opa! 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 Lembro-me desse jogo? Sim, lembro-me desse jogo. Ela entrou, não foi? Sim, foi um jogo contra o Caza Cristão. Ganhámos um zero. Um zero? Eu lembro do resultado, mas agora... Recordo-me porque ele estava a aquecer comigo. Falávamos muito, ele já tinha essa ansiedade em querer entrar o mais rapidamente possível. Ele já tinha essa perceção em mente que podia jogar em qualquer momento, em qualquer jogo, porque se achava menor do que os outros da sua posição. O que lendo desse jogo foi que tinha uma velocidade incrível, só que não se pode andar constantemente a correr àquela velocidade. E eu lembro que no banco, acho que era o Fernando de Conto, gritava para ele, respira, miúdo, respira. Ele fazia piques enormes para aquele lado direito. Isso é o que eu me lembro exatamente daquele jogo. A sensação nacional nessa altura era uma sensação forte. O Cristiano não era propriamente a pessoa mais importante daquele grupo. Nós tivemos a sorte de apanhar os dois jogadores que nunca se escondiam, que queriam sempre para a bola. Apenhámos o figo no ajo, que era igual. Qualquer parte do campo que estivesse estava sempre disponível para receber a bola e não tinha medo de receber a bola. E o Cristiano era igual. O Cristiano também... A gente ainda não estava a receber a bola, ele já estava a pedir. E tu sentias que o miúdo quer ser para a bola. E quando tu tens o figo de um lado da Cristiano Ronaldo, o que é que queres melhor do que isso? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Desde já, muito obrigado pela cooperação nesses primeiros 20 dias, 20 e poucos dias da minha permanência em Portugal, da minha chegada a Portugal. Eu sempre tive uma boa ligação na seleção, com o seu Carlos Godinho, com as outras pessoas da comissão técnica, com os auxiliares. A gente sempre discutia A, B, C. Falava-se muito, havia-se muita conversa, eles pediam muito apoio também daquilo que se passava nas camadas mais jovens. E sim, falava-se do Cristiano. Começou-se a falar do Quaresmo, e depois passou-se para o Cristiano. Mas quem me disse sobre o Cristiano Ronaldo foi o Mortosa, que era meu auxiliar, e que foi ver um jogo dos juniores. E ele me disse, meu Deus do céu, lá tem um cavalo, ele falou. Tem um cavalo. Ele, nossa senhora, é forte. E isso, e eu disse, calma, 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 quem é? É o Cristiano, e ele falou, ah, tudo bem, mas só não esqueça que nessa posição temos o Figo, temos o Quaresmo, calma. Filipe, esse é um fenômeno. E esse a gente tem que convocar. Tá bom, calma. E eu falei que o Paulo Bento, na época, também era treinador das categorias de base. Então fomos olhar um jogo do esporte. Pronto, e aí surgiu o Cristiano. Na altura era um menino, lembro-me que ele chegou muito entusiasmado, sempre respeitador, mas sempre a desafiar todos os jogadores. Havia uma grande competitividade interna, que era entre ele e o Quaresmo. Tu apareces primeiro do que eu? Não, eu apareço primeiro do que eles todos. Esses foram sempre amigos, mas competidores. Então eles sempre competiam de uma maneira. É mais dentro do campo e fora do campo. Eu e o Cristiano foi uma grande relação, desde mil anos. E passámos muita coisa de Onas. O Quaresmo, o Onas, eram aqueles virtuosos, jogaram no goleiro. Eu lembro-me tanta vez a gente no café. A gente a tomar o café depois dos treinos, e a gente metia-se assim. E dizia, pô, ficou fico. Viste o que é que o Quaresmo faz ontem no suporte? Impressionante. E o gajo estava lá, e ele metia-se. Faça o quê? Foda. Você faz o quê? Eu chegava ao treino, eu ficava no bolo, eu fiz alguma coisa, o gajo ficava-se assim. Nunca baixou a guarda, quis sempre ser o melhor. Era obcecado pela perfeição, já desde muito novo. Queria ser o melhor a curto prazo. Eu até diria que eu brinco muito com o Quaresmo em relação a isto, e ele não leva a mal aquilo que eu falo sobre ele, porque até temos uma relação muito boa. Eu penso que o Cristiano quis ser o melhor do mundo mais cedo que o Quaresmo. E o Quaresmo tinha muita qualidade, na minha opinião, mais qualidade que o Cristiano naquela altura. Mas o Cristiano, na sua cabeça, já estava mentalizado para aquilo que queria ser. O Quaresmo demorou um pouco mais a chegar a esse caminho. E se calhar por isso é que o Cristiano vai ao Herói 2004, e o Quaresmo não vai, e o Quaresmo até por costuma apareceu mais cedo que o Cristiano. O que é isto? O que eu me lembro é perceber, na altura eu, ele, o Tiago, que éramos miúdos fora da caixa em relação à geração de ouro. Agora, Samuel, agora sei. Para que é que você transformou? Era a geração de ouro, depois havia um intermédio, que era o Ricardo, o Nuno, o Beto, também eram mais novos. O Beto já estava lá. Eu entrei mais tarde. E depois tinhas três miúdos, mais na altura, mais o Moreira, que depois foi chamado de 2004. O Ronaldo ia para cima de qualquer jogador, era quase impossível de parar. Imagina que a técnica que ele tinha, com a velocidade que ele tinha. O Ronaldo pintava o equipe inteiro. É, mas, por exemplo, para um avançado. Na altura, é a que jogava. O Ronaldo, para um avançado, não era o melhor no início da sua carreira. Porquê? Porque ele tinha tanto talento, tanta velocidade. Driblava como queria. Ia para dentro, para fora. Chegava à linha, voltava para trás. E isso é pior coisa. Perdiu os treinos. Para o número 9, fazias o movimento, ele chegava lá, voltava para trás. E depois voltava a driblar. Depois é que se entrava. E, por fim, já não tinhas feito o movimento certo. Outras vezes, mais tarde, nós já sabíamos que só mesmo quando ele levantasse a cabeça à nossa procura, é que era a hora de fazer o movimento. Na fase inicial, para mim, que é a que jogava naquela posição de número 9, muitas vezes o moço ficava chateado com ele. Oh, Cristiano, chega, cruza. Mas sim, eu lembro-me dessa irritação, vá. Tu faz o movimento, tens que cruzar-se. O intervalo, tantas vezes. Se tu chegas lá e vens para trás, é tudo chato. É mais o movimento que um gajo faz ao contrário. Tens que chegar e tens que se entrar. Está bem, está bem, está bem. A gente mostrava o nosso desagrado e ele aceitava bem. Muitos jogos da nossa, principalmente da nossa seleção, eu vejo quando alguns jogadores têm bola que ele está a fazer o movimento que não mete a bola e ele... Já está. Estava sozinho, porque está sempre sozinho. E então, estás a passar agora um bocadinho do que aquilo que a gente já passou contigo. Portanto, isso faz parte do crescimento de todos os jogadores. Mas pelo menos, antigamente ainda cruzavam. Agora. Agora. Ao longo da carreira, depois foi também... Já nem cruzava. Vinha para dentro e estava ele. O Ronaldo praticamente mudou o que é os extremos dos indivis. Os extremos dos indivis vêm para dentro para chutar à baliza. Por isso é que a gente fala que o número 9 está a desaparecer. Por quê? Porque hoje em dia os extremos... Os extremos são goleadores. O chão de ser adaptado, a sua forma de jogar conforme os anos que foram passados. Isso é, na fase inicial, que era de um para um, depois aquela fase que ele já fazia golos, mas que já servia muito aos colegas, e agora essa é a última fase que é o verdadeiro goleador. Agora, vias que Carmiuto tinha um talento que era só começar a melhorar alguns aspectos, mas também já sentias que naquela altura o trabalho que ele fazia antes e depois dos treinos era para conseguir algo mais que nós não conseguimos ou que não conseguíamos. E ele tinha... O talento sempre teve. E o escolar... O escolar trouxe sempre uma confiança enorme e o escolar sabia que estava ali uma potência enorme. A impressão que eu fiquei do Cristiano é que o Cristiano ia realmente ser um excelente jogador para nós e queria fazer o que ele fez no mundo todo. Eu não tinha essa dimensão, mas eu sabia que ele ia ser muito útil para a seleção portuguesa e que ele iria ser um jogador diferente, porque mesmo com 17, 18 anos ele já era diferente na sua personalidade, na sua forma de agir quando estava em campo. Ele com 17, 18 anos já se impunha. Se ele tivesse que dar um drible, ele dava. Ele não era aquele jogador comum de ter um receio dos mais velhos, receio das estrelas e ele já estava no mesmo nível. Então ele mostrou personalidade desde que começou. Esse foi o que chamou mais atenção, tinha personalidade. eu recordo, por exemplo, um jogo em Luxemburgo. Eu já estava naquela fase para bater o recorde do Ezebio, que eu tinha feito dois golos no jogo e há um penal. E ele queria marcar. Eu disse, eu é que vou marcar porque eu quero bater o recorde do Ezebio. Mal sabia aí que uns anos depois já lembrei de ter aqueles recordes de estudos com uma facilidade enorme. mas já muito novo ele tinha aquela ambição. Eu lembro do Socolar, lembras que o Socolar me metia para bater os livros. As bolas bem curtinhas do Pauleta. Em cima da linha da área era aí que marcava o livro. Era o Pauleta. Dos três metros atrás era o Figo. As bolas médias é do Figo e do Deco. Quatro, cinco metros atrás era o Ronald. A do Cristiano é aqui, o Cristiano. E a bola é longa e dura. Então quando havia um livro o Figo que ameral que tinha tirava logo a bola de cima da linha e puxava dois metros e o outro já queria puxar quatro metros para saí-lo a marcar. O Socolar de vida é assim. E o Pauleta assim já era para chegar os metros para a frente. Os gols que eu faço na seleção de livro foi quando o Figo não estava. O Ronaldinho da fronteira era mais novo mas foi quando o Figo saía quando havia livros e é que marcava foi quando eu fiz gols de livros na seleção. Mas sempre foi muito competitivo. e adorava também poder dizer que era o melhor. E isso eu notei nele sempre desde muito cedo desde que chegou. Penso que há imagens que nós na altura filmávamos tudo o que se passava dentro do balneário. Há maior parte das imagens ele está com a bola no pé andava sempre a brincar com a bola e fazia com toda a gente. Se me via a caminhar na direção dele vinha com a bola no sentido de eu poder meter o pé e tirar-lhe a bola e depois ele atirava a bola. Mas e fazia com todos até com o Presidente. Recorre-me perfeitamente mesmo em cima da Marquesa. Olhos, olhos, olhos. E daqui ó tudo e me direto. O escolar passava dizia qualquer coisa e ele depois olhava assim para nós assim de lado. Se a barriga estiver no risco da grande área vai bater a primeira de surpresa do qual e bate com o V.C. Geraldo com surpresa. Ele era alegre. Ele divertia-se acima de tudo no balneário. Jogávamos um futebol dois contra dois. já era competitivo mesmo aí também antes de entrar em campo. Eu recordo-me que por vezes tínhamos que trocar a t-shirt antes de entrar em campo porque estava encharcada porque estávamos a jogar muito tempo e o escolar não estava muito apiado a isso. Havia na altura o Luís e o Deco brincavam muito com ele no sentido de fazerem alguns truques com a bola e picarem a dizer isto não consegues fazer ele não consegue fazer não consegue fazer isso não consegues fazer dá cá a bola então ele tentava recriar não era por acaso que nos treinos ele era o primeiro a chegar era o último a sair o escolar até levava depois o saco das bolas porque ele queria bater livres ao Ricardo depois o Ricardo ia-se embora depois era o Kim eu lembro-me num treino por vezes que fazíamos muito 11 contra 11 com o Scolari e o Cristiano estava em plena forma e sempre corria para a frente para trás para a frente para trás e o Figo aceitava muito bem isso eu lembro-me de ele dizer quando tiveres a minha idade vais começar a correr menos só que o Ronaldo queria queria se aproximar ao Figo e muitas vezes ultrapassar o Figo eu lembro-me uma vez um pôr do sol no final de um treino estávamos a falar da nossa experiência em Inglaterra e ele vira-se para mim e disse eu vou ser o melhor do mundo isso foi uma coisa que na altura eu não dei grande valor mas a forma convicta e simples com que disse eu vou ser o melhor do mundo é uma coisa que na hoje eu olho para trás e marca porque de facto a sinceridade ou a afirmação convicta como que ele disse isso hoje em dia olhamos para trás eu falo muitas vezes a convicção dele é quando ele dá uma vez uma entrevista quanto a imagem se toda a gente pergunta quem é o melhor do mundo e ele diz que é o melhor do mundo e tu vejas a convicção que ele fala aquilo com aquela idade e a maneira como ele fala que ele é o melhor do mundo é incrível e tinham pessoas na seleção que davam a ele a possibilidade da personalidade menino faça tente e a gente vai te ajudar todos eles os mais velhos falavam isso faça tente o Figo e os jogadores pegaram nele e deram-lhe tudo aquilo que ele estava necessitando porque era uma criança o número um em todo o lado era o Luís vamos acompanhar o Figo que era o Fernando Coote esses mais velhos tinham um estatuto enorme acolheram um miúdo muito bem como o secolário chamava o guri era assim que ele o tratava o guri e percebiam que aquele atrevimento tinha mais que um atrevimento que era qualquer coisa de novo que estava ali a não ser a constância traz o êxito nós temos que enquadrar isto que era eu cristiano essa geração mais jovem que entrou entrou num grupo de consagrados e eu e o cristiano mais um dia à parte de ser muito jovens éramos atrevidos tentávamos potenciar momentos mais divertidos naquele tirar um bocadinho a seriedade como eu disse de um Rui Costa de um Figo de um Fernando de um Rui Jorge que me tinha sempre um respeito tremendo criávamos ali umas brincadeiras fazíamos umas atribuações que era fazer parte nós éramos miúdos isso era um ambiente que se vivia naquela altura o ambiente era fantástico o secolário trouxe isso a relação entre os jogadores a relação entre o staff entre os dirigentes entre toda a gente na federação que estava naquele grupo de fato havia uma amizade entre todos e o cristiano pelo seu talento e pela sua maneira de ser integrou-se rapidamente era um ambiente saudável era um ambiente que chegava já e sentia-te bem agora estávamos a falar dos consagrados tínhamos uma coisa muito gira por acaso o Rui Costa relembrou-me no outro dia uma das coisas que o secolário potenciou foi que nós passássemos cada vez mais tempo juntos e cada vez mais tempo à mesa e então eu e o Cristiano tínhamos assinado eu pelo Tottenham e ele pelo Manchester e os mais velhos percebíamos nós na altura falávamos muito bem inglês e então no final no final de jantar estávamos ali à mesa obrigávamos-nos a falar inglês um com o outro a dizer como é que se dizia certas palavras em inglês e a gozarem connosco muitas vezes só para criar aquele o ambiente à mesa para nos ficarmos mais tempos e então era uma coisa gira mas o Cristiano afinava mais que o Helder sim e o Cristiano olhava-se estás a rir do quê para o Helder? tu falas para o que eu então começava a descobrir entre os dois era de rir um campeonato que tem três jogos não vou perder o primeiro se puder matar a cobra mata hoje e agora meus filhos vamos embora 2004 eu tinha 10 anos sou mais velho seis anos sim mas é é aí que começo a conhecer mais mais próximo o Cristiano em 2004 recorde que tivemos um percurso parecido ou seja durante o Euro nós começámos no banco começámos logo mal até na chegada ao estádio porque não equipámos no balneário que devíamos ter equipado devíamos ter equipado no balneário da casa e foi no visitante e quando se anda à procura do resultado é normal o Cristiano também com aquela vontade de querer ajudar às vezes alguma impetuosidade acaba por fazer um penalti acontecer ter feito o penalti isso acontece a todos mas eu acho que ele não se deixou influenciar por nada disso aliás viu-se logo a seguir ele faz o primeiro gol na seleção e o nosso primeiro gol também ali no Euro faz um gol de cabeça num canto há de se alentar que esse gol acontece porque uns minutos antes entrou entrou uma personagem com o número 21 nas costas eu não posso dizer tudo tenho que deixar o meu boda para todos os ex que se não daqui a bocado quando a gente sai do primeiro jogo nós viemos no autocarro embora lembro-me do escolar e juntaram a gente todos e poxa à frente e todos ali mais juntinhos no autocarro e ele dizia a partir de agora é um mata-mata até ao fim o homem diz a gente tem uma vida até ao fim já não temos mais não vale a pena esconder que quando perdemos muitos portugueses não acreditavam na nossa seleção quero começar dizendo duas ou três coisas para vocês a respeito de classificação nós vamos ter o resultado de Espanha e Grécia antes de iniciar o nosso jogo eu espero ganhar dois jogos mas eu espero ganhar o primeiro nesse jogo não foi fácil quando perdemos o primeiro jogo porque sentimos que havia uma descrença muito grande como vocês podem ver eu também já paguei o seu preço por querer imaginar que a gente tinha grande possibilidade de ganhar daquela porra daquela pesca e fazia chover e o c**** e não aconteceu então eu também botei dois dedos na ponta e botei aqui só um e dois na frente porque eu quero classificar o Scaldari mexeu na equipa para o jogo seguinte falou com os jogadores do Porto porque saiu o Rui Jorge que entrou no Valente saiu o Fernando Couto entra o Ricardo Carvalho saiu o Rui Costa e entrou o Deco todo mundo joga nessa merda para se defender e chuta só para frente a pôr da bola então tem aqui Deco se tiver dois e rebotes Deco um Deco e o Maniz mas foi exatamente numa reunião que tivemos no balneário que o Scaldari nos disse eu dependo de vocês foi exatamente isso eu preciso ter um grupo forte eu vou arriscar eu não quero tomar gol nessa porra o c**** que faliu não quero fazer errado aos dois minutos não quero fazer errado aos três minutos às seis às quinze ou às vinte desculpa o termo estou-me a borrifar para a comunicação social o que vão dizer ou podem vir a dizer vocês têm que estar comigo conforme eu vou vou estar com vocês Ricardo Miguel Costinha Ricardo Carvalho Jorge Nuno Maniz Deco Vivo Paulino Simão ganhamos a Rússia 2-0 com um golo meu e o do Rui Costa eu lembro-me do jogo com a Rússia que ele entrou e desequilibrou isso marcou posição até para os mais velhos perceberem que o mioto chegou lá assumiu a tal responsabilidade assumiu as rédeas muitas vezes do jogo quando o polícia chama dois já sabe ali no meio e outra que eu te digo do a minha está chegando já o secolário teve sempre uma tensão muito grande com o Cristiano nunca foi um pai fácil digamos assim era um relacionamento de pai para filho dar um tapa na cabeça brincar acarinhavam muito puxavam muito falavam muito mas também impunha ali uma certa rigidez porque ele também sabia que aquilo devia ser o futuro para os próximos neste caso 20 anos do jogo para a Rússia com a Espanha eu senti que esse jogo o Ronaldo já ia entrar a titular a dada altura tu começas a ver que devia ser uma luta titânica porque nós tínhamos três jogadores para as aulas três craques e três jogadores que gostam de jogar o Luís que era o capitão o Simão e o Cristiano e só podíamos jogar dois e senti por aquilo que ele vinha a fazer pelas sensações que nós levamos tendo no balneário no campo no treino porque nós também precisávamos dessa sua irreverência e também acima de tudo da sua velocidade com e sem bola eu entrei nesse jogo ao intervalo e nós precisávamos de fazer um golo curiosamente estou eu e Nuno Gomes no meio do meio campo e vem o acho que é o Paiol a dizer que para nós abrandarmos porque o empate dava para os dois ele veio muitas vezes ter connosco ou quando era uma bola parada ele quando passava o empate dá para os dois dá para os dois sim e eu lhe recordo do Raul ter comentado isso dentro do campo chicos tranquilo tranquilo que vamos os dois e nós não vais tu vais para casa se nós ganharmos infelizmente o Nuno faz um grande golo e conseguimos passar a Espanha que tinha uma seleção também fortíssima sabíamos que estava ali um lugar que já estava conquistado por um jogador que nunca mais saía e acho que ele a partir de foi sempre titular na seleção até hoje agora para casa agora bem bonitinho agora se algum de nós ou se alguém em Portugal disse é que ali é aquilo que ele foi até hoje está mentir sabíamos que estava ali um jogador diferente com uma qualidade enorme agora que atingia esse patamar que atingia não há nenhum português e aquele que dizia é mentiroso eu adorava um jogo uma competição entre os colegas esse chato aí foi muito vincado conta-me lá uma história desse chato chato no sentido de quando queria competir moia-te a cabeça para jogares contra ele tu sabias que ele ia ganhar e ele sabia que ia ganhar mas ele queria competir contigo e portanto nós às vezes desforrávamos um bocadinho não sei se jogavam nesse grupo nós tínhamos três grupos de cartas era a terceira liga que jogava o Ricardo Carvalho o Tiago na segunda liga jogava o Luís o Deco o Maniche o Cristiano e já não sei quem era o outro jogador eu jogava na primeira liga com o Paulo Santos com o Petit com o Nuno Valente e eu recordo-me de ouvir às vezes o Luís e o Deco a jogarem contra ele e ele eu estava a jogar o meu jogo e eu ouvi ele vocês estão já contra mim já vos lixar até nisso ele era competitivo portanto é um chato no bom sentido o que ele fez também se deve a este ser o chato é quase como um obstinado por essa perfeição e por essa competitividade tu tens uma noção eu recordo-me no Hotel Amazônia nós que tínhamos cada um no seu quarto ele era às cinco horas ele às três horas batia no meu quarto ele tratava-me por carcaça 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 e eu o que é que tu queres anda comigo ao ginásio não vou não me apetece anda lá não quero ir sozinho então eu ia com ele para o ginásio ele fazia os exercícios todos eu volava um daqui com o peso os teios os teios fazíamos coração depois saia tem essa imagem na cabeça e depois no treino ia buscar o jogador mais forte para ver se o treino estava a fazer efeito ia disputir a bola com o Fernando Couto se o Fernando Couto tomasse a raça abaixo ele no dia seguinte e triplicava o peso eu nunca tinha visto isto no jogador era uma coisa engraçada então velocidade com o jogador mais rápido que é o mais rápido vamos ver se é o mais rápido portanto ele tinha essa necessidade de competir lembro-me do jogo que ele fez um jogaço tremendo contra o Ashley Cole que na altura era talvez o melhor lateral esquerdo do mundo e ele encarou com uma facilidade tremenda e o Cristiano não se intimidou com o nome Ashley Cole e foi para cima dele com tudo aquilo que ele podia foi um dos melhores joelos que eu vi enquanto jogador eu estou envolvido no primeiro golo a bola vem-me para a cabeça e eu assumo uma palavra do Ricardo e baixo um bocadinho e ele arraspa e isola o Mike Aloha mas depois a resposta que nós damos é espetacular o que ele tinha tirado tinha passado o deck para as defesas direito salvo o erro quando mete o Hélder o Hélder entra para o lado do Luís caramba porque o Luís mete o deck a lateral direito eu lembro-me de ele estar na linha a dizer o deck tu faz e ele diz o jogo onde você quiser mete também o que eu faço e ele mete um ponto na lança e o Hélder faz o golo o golo que o Rui Costa faz é fantástico o jogo devia ter terminado assim vamos a caminho de pôr a bola no meio campo para retomar o jogo e o Rui Costa tem uma expressão do género não tenho sorte nenhuma o Kei tinha feito um jogo fantástico tremendo se não foi melhor foi um dos melhores jogadores em campo 120 minutos nas pernas e dizer assim não eu estou aqui para bater o Rui mandou o outro por cima também e eu era o sexto para bater e eu dirijo para a lateral a malta que estava no meio do campo pensou eles pensaram o Ricardo não quer e não quer vai o seguinte que era o Hélder vai o Hélder a seguir eu conheço o Hélder já dos tempos em que ele começou a treinar no Flóculo Corto nós tratávamos por tonecas era um menino de tonecas porque era muito atrevido era muito é daqueles miúdos que tu gostas de ter para treinar tu como mais velho gostas de miúdos que sejam atrevidos que sejam respeitadores mas atrevidos nem ele sabe o que é que fez naquele penalti se falhasse íamos para fora o Deca que fez uma expressão do tipo de como é que tu conseguiste fazer isto ficamos de boca aberta defendi o penalti e disse agora sou eu agora sou eu o marcar tanto que vou para a marca de penalti há gente que pensa que eu fui marcar o penalti porque defendi a bola não tem nada a ver com isso eu pensava que era a minha vez tanto que vinha o Nuno Valente e quando o Nuno vinha ali a passo de caracol e eu disse a ele opá sou eu o Nuno Valente foi num pico e assim graças a Deus que as gajas a bola não entrava ele foi à medida que foi avançando foi procurando conselhos são jogadores que não pedem conselhos eles tu podes lhe dar o conselho e ele está a te ouvir ele evita contigo pedindo um conselho não acredito não acredito que ele tenha feito isso porque ele de fato esses jogadores são raros não há muitos desses jogadores são jogadores que o talento deles é tão grande é tão grande que eles estão tão focados em si há tipos de jogadores como nós fomos podemos ter sido melhores ou piores jogadores e há aqueles que são fora de série e o Ronaldo faz parte de um grupo muito restrito jogadores que são fora de série que com os 17 aos 18 aos 20 eles fazem a diferença sem qualquer problema ele marca o primeiro bola parada foi um canto ele era fortíssimo nas bolas paradas aquela foto que temos quando o Cristiano faz um golo até tira a camisola ele correu o mundo teve as filhas é um monstro é um gajo diferente é um gajo que com aquela idade de fazer aquilo não é e não é não é para qualquer um não era suposto o Cristiano bater o canto não era ele que batia não era era o figo que eu sigo do nada são coisas que não treinámos que não estava no papel como se costuma dizer eu aproximo porque vejo que a defesa da Holanda não está organizada e o Cristiano passa e a única coisa que me ocorreu foi colocar chutar tentar fazer gol independentemente do ângulo onde eu estava sabia que era difícil mas tinha que tentar foi um grande golo foi o 2-0 penso eu até apanhou a câmera distraído do câmara-melho também ele estava distraído só quem lá estava se calhar dentro do autocarro e quem viveu aquele dia é que consegue acreditar que aquilo era possível tudo aquilo que se passou é inesquecível jamais sai das nossas memórias e esse apoio que nós tivemos algo cedo até o estado da luz foi notável eu risco-me a dizer muito dificilmente vai haver um ambiente igual aqui nós íamos de pé dentro do autocarro verdade sempre com o Luís o canceiro com as lágrimas nós íamos de pé as viagens a dar o rechete para os jogos era sempre uma coisa querem falar da final não? a final o que é que há para falar da final perdemos o que vamos dizer mais o facto do número 21 ter entrado só uns minutos se calhar tarde mais pode ter tido pode ter tido alguma influência mas eu acho que inconscientemente nós jogadores se calhar não tenho a certeza nós não acreditávamos que era possível obter outro resultado se não a vitória se concordo contigo estava a ser tudo tão perfeito que nós é impossível nós perdermos isto caímos na realidade mais uma vez jogámos muito mas não ganhamos o filme estava a ser demasiado bom para não ter um final feliz e lembro das lágrimas dele foi um dos jogadores que mais que mais chorou e que mais ficou marcado por aquela derrota mas é inocente a Câmara ter ido buscar aquelas lágrimas do Cristiano ou não? estava a nascer uma estrela muito por aí uma estrela seria a nova estrela portuguesa isso também é um pouco o reflexo daquilo que ele já era como jogador nessa altura e portanto foi também um reconhecimento o tempo está a arrepiar estou-me a lembrar estás-te a arrepiar porque é por causa dessa imagem ou por a lembrança desse momento por tudo para alguns ainda havia tempo de ganhar outra competição até porque nós tínhamos uma geração forte e isso deve ser comprovado depois em 2006 o percurso também que fizemos em termos de mundial mas era em casa era em casa perante os teus os teus pais os teus familiares os teus amigos próximos naquela altura não pensas muito eu acho mas nós não sabíamos se íamos ter a oportunidade de jogar outra outra final e chamei a atenção para uma frase que ele miúdo todos os jornalistas e toda a comunicação social e toda a gente do futebol dizia perdemos a grande oportunidade da nossa vida e ele disse uma coisa interessantíssima para o miúdo de 19 anos esta não foi a última mas se calhar a primeira de muitas oportunidades que surgiram o Ronaldo era esse tipo de jogador ele queria estar em tudo ele queria estar sempre em todas as competições ele queria sempre jogado isso já foi há tantos anos nenhuma vez que a gente chegamos no hotel chegamos no hotel estava a seleção da Argentina nós todos entusiasmados hotel piscina solão e tudo e o que a gente vai? é malta é do calção vamos para a piscina e a seleção da Argentina é tudo na sombra na sombra tomar a água tudo tranquilo ali nós lá tal mergulho sai volta jogo nós vendo uma corça se perdemos ou empatamos e a Argentina a voar então são esses pequenos momentos que ficam portanto o Rochene estava a começar a sua dinastia queres tocar a bateria? sim já me tens material que dei ainda queres mais? já me tens uma palinha queres continuar? posso só ir aqui à casa claro força força apaga o micro que senão vamos ouvir como é que se apaga isto? tem um boto em cima é só chegar a paulada olha fazemos uma pausa então não fazemos uma pausa dá as mãos palmadas já ouvi então vamos lá vamos lá ao Mundial 2006 a Aliança está aqui e a gente está casado para mais dois anos eu quero ser o próximo líder dessa seleção nos próximos anos o pai do Cristiano tinha falecido eu disse pode-se pegar o avião pode-se ir não, não eu vou jogar não é para todos o Sekolari e o Ferguson além de serem treinadores eram mesmo como pais o Sabra para o Sabra porque ele era de facto já a grande figura foram ingressos ao alvo só o animal é que podia fazer aquilo o Ronaldo logo quando ele faz a falta o Ronaldo pede logo a excursão tchau 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 tchau